Acima do marcador, Flaco Lopes, deu certo a jogada, tá bem, o camisa 18 no lance, arriscou o chute, bateu! GOOOOOOOL! Do Palmeiras e que golaço do Flaco Lopes! Numa jogada pela direita do Flaco Lopes, levou a marcação do adversário, você vai ver o lance de novo, uma jogada, tá aí o replay pra você conferir, recebeu o passe!